Olá, eu sou o Newton e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Marketplace do Bombo Cripto. Basicamente, galera, eles anunciaram na hora que eles lançaram o Market que só iriam ser vendidos os bonequinhos Super Legend, né? E, bom, eles fizeram aquilo que eu falei, né, de colocar um preço mínimo, porém eles só habilitaram a venda de Super Legend. Então, o que que isso... faz com a gente? O que que isso implica? Bom, primeiro vamos pra mensagem do nosso patrocinador e aí depois a gente continua o vídeo. Bom, basicamente, galera, agora você tem aí a possibilidade de vender seu Super Legend, né? Porém, 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 o que que acontece? Comprar um Super Legend vai sim ser uma coisa legal, né? Dependendo do que você quer investir no jogo, se você acredita no projeto e tudo mais. Porém, o que que aconteceu? Olha só. Primeiro, aqui tem a raridade de todos os heróis, tá vendo? Daria pra gente selecionar a raridade, então eu não sei se eles vão permitir só a venda de Super Legends durante o tempo todo ou se isso é só aqui no começo. Porém, porém, por que que eles não liberaram aí a venda dos comuns, dos aros, super raros e tudo mais? Muito provavelmente pra evitar a inflação e pra evitar que o Tolkien derrita. Por quê? Galera, querendo ou não, a gente tem muito, mas muito, muito, muito herói comum aí no joguinho, certo? E tendo um herói comum, a gente tem uma inflação muito grande, então vai ter muita gente vendendo por um valor muito, muito baixo. E eu acho que eles realmente fizeram isso pra não permitir esse derretimento do mercado, do Tolkien e tudo mais. Bom, eu concordo com isso, eu não vou falar, ah, é uma coisa 100% boa, porque seria bom a gente conseguir comprar alguns heróizinhos menores e tudo mais. Porém, tem aquilo, né, se você entra no jogo, você paga um valor baixo, porque assim, vamos supor, os heróis comuns teriam um valor médio, mínimo, com base no rendimento deles. Só que como tem muitos e muita gente vai vender eles porque não usa, eles basicamente iam valer muito menos do que isso. Então você poderia montar um time de heróis comuns, tranquilamente, que renderiam um valor muito maior do que o valor proporcional que você investiu no jogo, né? Então em pouco tempo você começaria a sugar os tokens do jogo sem sustentar, né, sem contribuir com a pool, assim, com o seu investimento inicial. Então, a partir daí, se a gente conseguisse, né, comprar aí os heróis comuns por menos, a gente conseguiria acabar com a economia do jogo, de uma certa forma, né? Então, basicamente, galera, eu não acho ruim, realmente não acho ruim, isso aqui é bom pra longevidade do jogo, né? Porém, tá até travado, ó, se vocês deram uma olhada aí do jeito que o negócio tá, tá bem travadão o marketing, cara, tá bem ruim aqui pra mim. Já tive que limpar a caixa umas 33 vezes pra fazer ele funcionar e ele parou de funcionar de novo. Mas, basicamente, o que a gente tem aí na cabeça é o seguinte, é bom essa coisa, né, bom para a longevidade do jogo. E vamos esperar, eu acho que eles devem lançar aí alguma coisa, alguma atualização, né, alguma coisinha legal aí pra gente. Se eles organizarem alguma forma de queimar os comuns, coisa desse tipo, né? Mas, pelo jeito que tá aqui, galera, tem como selecionar as validades. Então, tendo como selecionar as validades, eu acho que talvez eles liberem também no momento mais adiante, né? Acho que eles podem, sim, liberar aí o farm, né, do jogo. Eu, por exemplo, se eu tivesse um Super Legend, eu acho que eu venderia ele e compraria mais um monte. E montaria, sei lá, 3, 4 contas de Bitcoin. É basicamente isso que eu faria, eu acho, não sei. Talvez não compense, talvez compense. Depende muito. Enfim, é isso, galera, papai. Amo vocês. Falem aí nos comentários o que vocês acharam desse marketing. Vocês concordam com o fato de só vender Super Legend, se vocês discordam e tudo mais. Fiquem com Deus, até a próxima. E eu fui. Tchau.